Essa adoração, fala comigo, a adoração A adoração Obre o céu Eles começam a adorar E qual é a adoração? É só uma letra Eu acredito que só um acorde E só uma palavra Santo 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 E é assim, irmão A visão eles vão rodando A visão é muito Essa coisa de Deus é sobre lá atrás, ela queimando Tentou ver o aljado, na hora que ela olhou Mas o que é isso? Porque pega a gente de surpresa Imagine quatro seres Viventes ali Batendo as asas, eles rodando Diante do Senhor, eles estavam rodando Esse uniforme Clamando uns para os outros, santo Aí o outro responde para o outro, santo Aí o outro responde para o outro, santo Aí o outro responde para o outro, santo O que nós temos que fazer Para fazer Deus morrer nesse lugar? Adorar, santo Adorar, santo Recarado que Ele é, santo Isso aí nós vem dizendo O que vai acontecer na glória do Senhor Começa a encher o tempo A glória de Deus Pronto, eu não estou falando da unção A unção está ficando com essas emoções A gente fica meio alegre, fica meio feliz A glória de Deus entra dentro A gente explode nas braças de um olho Mas os olhos estão rasgados Porque elas estão animados Nosso pecado é tirado Isso aí é a nossa experiência, irmão Tem gente que vem ter gostado aqui nessa noite Glória a Deus Você me ajuda aí Você me ajuda aí Você tem que responder Eles estavam respondendo A Deus ali Deus está falando com você Responde aí A gente linda Viu o pastor O anjo da igreja falou Irmão, se você sente Não só de pedir não Para dar glória Mas se você sente Com o coração A glória a Deus Ah, pastor Mas eu não estou sentindo Mesmo sem sentido A glória a Deus Se o ser apente É o ser de fogo Estava dando glória Glória a Deus Glória a Deus Eu não vou dar glória a Deus E Isaías Ele está sendo impactado A gente vai chegar no texto, tá? Isaías Ele está sendo impactado Para aquela revelação Ele vai dizer Que a glória do Senhor Começou a encher Como se fosse uma nuvem Uma nuvem Uma fumaça E os umbrais Da porta do pimpos Começavam a se mover O que é que é que é Glória a Deus Está assim que ele é o Senhor Glória a Deus 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 E aí, meu irmão, a visão vai ficando cada vez pior Porque lembra, ele é um homem de Olhos duros Coração margurado Só vê a coisa grande, só vê pecado Só contega, só aponta, só babuada Estou pregando pra mim Glória a Deus Por muitos anos eu fui o pregador mais duro Porque eu achava que santidade era algo que eu pudesse transferir Eu não posso transferir Santidade é um caminho que você deve escolher Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Santidade é uma condição pra gente ter a Deus Não é uma condição A Bíblia diz assim Se ele santo, eu sou santo E sem santidade, nenhum de nós Não é uma opção Ah, hoje não, não É uma condição Pra eu poder ver a Deus Eu preciso ser santo Glória a Deus Santidade é pureza Santidade é beleza A santidade de Deus é uma das manifestações mais lindas que tem Aleluia Pureza Beleza Honestidade 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 Humildade Humildade Isso é santidade Glória a Deus Aleluia Não adianta a gente se vestir por fora e por dentro da força Não adianta Jesus não vem, irmão Jesus não vem aonde tem simplicidade Humildade Santidade Verdade Amor Comunhão Ele vem E aí Deus agora vai tratar com ele Porque ele estava ouvindo só a voz dos serafins E as vozes faziam tremer as coisas por fora Ele ficou embatidado porque a voz fazia tremer os umbrares E aí então Um serafim ele vai até o altar de Deus Pega uma brasa viva numa espécie de uma tesoura de pegar brasas Quem conhece que sabe que é uma tenagem é uma tesoura que você pega brasas Ele sai voando, vai até o altar de fogo, vai até Isaías e toca a boca de Isaías E aí ele fala a eles que o teu pecado foi tirado do iniquidade Foi perdoado Olha irmão, dois níveis de pecado Pecado é aquilo que a gente manifesta pra fora Isso é pecado Iniquidade é o que está abrindo, irmão E aí então aquele fogo pega a boca dele Aquele fogo pega o coração dele É a partida aí, ele ouve a voz agora daquele que está falando diante do trono A moçã vai ouvir a voz do trono E a voz do trono continua a vez, mas não no nome A moçã vai ouvir a voz do trono